Domingo de calor no Estádio Olímpico em Goiânia. Em campo, praticamente a equipe reserva do Cruzeiro enfrenta o Atlético Goianiense. E o jogo começa quente. No primeiro minuto, o Cruzeiro já manda essa bomba de longe, que explode na trave. Aos quatro minutos, a pontaria do Cruzeiro melhora. Rafinha recebe a bola e cruza rasteiro, mas Sobis chuta em cima da zaga. Na sobra, a Rascaeta chuta de primeira e abre o placar. Cruzeiro 1 a 0. O Cruzeiro mantém a pressão e continua no ataque. A todo instante, jogadas de perigo ameaçam ampliar o placar sobre o Dragão, que se segura como pode. Mas aos 21 minutos, não teve mais jeito. Nessa bela jogada, Donoca dá o passe para Rafael Sobis, na cara do gol. Não tinha como errar. Cruzeiro 2 a 0. Entre as poucas oportunidades criadas pelo Atlético, está esse chute forte de Andrigo, aos 28 minutos, que Rafael não teve problemas em defender. Segundo o tempo, foi só soltar a bola para o Dragão surpreender o torcedor com essa jogada. Jonathan toca para Jorginho dentro da área, que cruza para o meio. Luiz Fernando aparece e marca o primeiro para o Dragão. Cruzeiro 2, Atlético 1. O Cruzeiro perde o pique e o Atlético aproveita. A cada finalização, a equipe fica mais perto do empate. Aos 24, William Alves chega a marcar, mas o árbitro sinaliza impedimento do zagueiro. Aos 34, Luiz Fernando quase faz o segundo dele na partida. O lance foi esse aí. Dominou na área, limpou, mas mandou a bola muito aberta. O último lance de perigo foi do Cruzeiro, aos 41. Raniel acha Sobis pela esquerda, que dribla os adversários até a linha de fundo. Cruza para Rascaeta, que manda para o gol. Mas Bruno Pacheco faz a defesa. A exemplo do primeiro tempo, o árbitro dá 4 minutos de acréscimo, mas o placar não se altera. Fim de jogo, Cruzeiro 2, Atlético 1.